Oi, oi! Eu sou a Mariana Birmoser Ferreira Aulo. Eu sou natural de São Paulo e vivo na Finlândia desde 2004. Eu sou doutoranda na Universidade de Turco e o meu campo de estudos é Future Studies, estudos dos futuros. Os estudos dos futuros é um campo de pesquisa bastante interdisciplinar. A gente junta um pouco de administração de empresa, com TI, com ciências políticas, ciências ambientais, um pouco de tudo para tentar compreender o presente e as diferentes possibilidades de futuros que possam vir a acontecer. O planejamento a longo prazo, seja para uma empresa, para uma indústria, para um município ou até para uma nação, ele só vai ser um planejamento a longo prazo útil se ele levar em conta não só uma coisa, então para uma empresa, o produto em si que aquela empresa está produzindo, ou para uma nação, a população local daquela cidade, mas a gente precisa olhar também para o contexto onde esses produtos ou essas populações estão inseridas. No meu mestrado, eu desenvolvi cenários para a Volta Grande do Xingu, ali onde Belo Monte foi construído. E agora, no doutorado, eu olho para o estado do Pará e olho quais são os diferentes planos de conservação que existem no Pará hoje e quais são outras possibilidades, como que a gente poderia preservar a floresta amazônica de uma forma diferente, mais inclusiva, que leva em consideração as necessidades das populações locais, que são muito diversas. E também, que tipo de plano de conservação pode ser feito, levando em consideração todas as instabilidades políticas nacionais. Quando se fala em especialistas, por exemplo, da região amazônica, que é a região onde eu estudo, ou o meu objeto de estudo é a região amazônica, eu não necessariamente preciso estar lá para ser uma especialista de lá. E eu acredito que tem muita coisa que realmente é necessário estar lá para algumas questões. E outras dá para a gente estudar remotamente. Por exemplo, o censureamento remoto, quando a gente fala de análises via satélites, a gente não precisa estar aí. Mas quando a gente vai falar sobre a relação entre as mineradoras e os povos ribeirinhas, a gente precisa estar aí, a gente precisa falar com eles, a gente precisa discutir com a população local. O meu estudo visa compreender não só as leis ambientais e as políticas que são feitas em volta disso, mas também quais são as ações que estão sendo feitas ou que poderiam estar sendo feitas para preservar o meio ambiente de forma mais efetiva. Uma palavra que eu gosto muito em finlandês é Apesar de ser uma palavra só, ela tem um monte de significados. É o direito de todos os homens de poderem usufruir do meio ambiente. E eu acho muito legal essa palavra porque é uma coisa que indica muito a cultura também finlandesa de ir nos bosques, como eu estou agora, para caminhar, para ter um pouco de lazer, catar flores, catar mirtilos, cogumelos. Então a gente tem o direito de usufruir do meio ambiente sem ter que pedir permissão para os proprietários daquela terra. Y fica